Pessoal, vamos falar de algumas boas notícias na questão de empregos depois da pandemia. Essa notícia aqui já tem alguns dias, já é do dia 18 de março, mas a gente vai falar mais algumas outras coisas bem interessantes aqui. Essa notícia foi sugerida por Karen B., Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente está vendo a taxa de desemprego cair seguida a vezes aqui no Brasil. Caiu em janeiro, caiu novamente agora em março. Em fevereiro, os números saíram agora em março. O fato é que o mercado de trabalho está se recuperando, a economia está crescendo. É lógico, isso para desespero de Globo News, Rede Globo e coisa e tal. Quando essas notícias saem lá, sempre tem o mais. Não caiu o desemprego, mais a renda diminuiu, mais não sei o que lá, mas ainda estamos muito longe, não sei o que lá. Enfim, o fato é, está melhorando porque acabou a pandemia, a economia está se reaquecendo e reaquecendo no mundo todo. Mas a grande novidade agora é que é o tipo de emprego que está sendo gerado. Porque, na verdade, quando você vê isso daqui, caiu o desemprego. Isso não quer dizer muita coisa, na verdade, se você olhar em termos de exatamente que tipo de emprego que está sendo criado agora. E o que a gente vê, na verdade, é justamente isso. O número de empregos criados agora tem uma quantidade enorme, que é teletrabalho, que é pessoa fora de casa, que é pessoa trabalhando em casa, não indo mais fisicamente no trabalho. O teletrabalho chegou para ficar. Isso é uma coisa muito boa em termos de emprego, porque permite um nível de concorrência muito maior. Por exemplo, você pode trabalhar em casa num país e ir para uma empresa em outro país. Isso é uma coisa que tem acontecido com muita frequência. Esse movimento do trabalho remoto é algo que a gente deve realmente à pandemia. A pandemia foi o que acelerou esse processo. Já há muito tempo, muito antes da pandemia, a gente sabia que já poderia ser feito trabalho remoto. Já tinha muita gente experimentando com trabalho remoto. Mas ainda era uma coisa que ninguém via, assim, como mainstream. Era uma coisa meio, assim, aquela coisa alternativa e coisa e tal. Agora, virou uma coisa extremamente importante. Virou uma coisa extremamente central. no mercado de trabalho. Em algumas áreas, virou a forma mais comum de contratação. E isso tem levado a vários problemas. Por quê? Vários problemas positivos. Vários problemas para o político e para o Estado como um todo. Que tipo de problema? Bom, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem 5 milhões de empregos abertos, que há mais do que pessoas desempregadas. Ou seja, simplesmente não tem gente para atender o mercado americano de empregos neste momento. E muita gente não quer nem trabalhar. E aí você começa a criar condições para, por exemplo, você aqui do Brasil trabalhar para uma empresa americana. Isso está ficando cada vez mais comum. Argentinos. A Argentina estava outro dia chorando a fuga de cérebros da Argentina. Porque a maior parte do pessoal que está na Argentina prefere trabalhar para receber em dólar. É lógico. O dólar é uma moeda forte, é uma moeda consistente. E para o pessoal lá nos Estados Unidos é muito bom também. O pessoal tem reclamado até que... O que acontece? Quando eles oferecem vagas aqui no Brasil ou na Argentina, eles oferecem com preço de salário do Brasil. É lógico. Eles sabem. Para eles, eles querem pagar o mínimo possível pelo trabalho. Mas eu, sinceramente, ainda acho positivo mesmo nessa situação. Mesmo que você não ganhe a mesma quantidade que um trabalhador lá nos Estados Unidos. Por algumas opções. Por alguns problemas. Algumas questões. Porque, primeiro, você mora no Brasil. Então o custo de vida aqui é menor que o custo de vida nos Estados Unidos. Então isso é um fato. E não é só isso. Você tem a oportunidade de crescer na sua carreira trabalhando para uma empresa lá fora. Então você acaba tendo esse intercâmbio, essa dinâmica que permite depois, você provando o valor do seu trabalho, você galgar cargos lá, galgar a importância na empresa e eventualmente ganhar mais. É o que eu falo para vocês. Trabalho não é commodity. Trabalho é personalíssimo. Cada pessoa trabalha de um jeito. O pessoal fala assim, ah, não estamos contratando 300 programadores. Mas é lógico, o cara quer contratar as pessoas boas. Não quer contratar qualquer um que diga que é programador. Não é commodity trabalho. Então, nesse tipo de coisa, você pode conseguir depois negociar melhores salários. É lógico. Raramente você consegue aumento numa empresa. Mas, se você estiver fazendo um bom trabalho, aquilo serve como propaganda para você procurar emprego em outras empresas ganhando mais, mostrando como base o trabalho que você fez na primeira empresa que você esteve lá. Então, é uma excelente notícia isso, porque isso transforma um mercado de trabalho. É lógico, isso também não vale para todas as profissões, mas vale para muitas profissões. A área de TI, certamente, para um monte de coisa. Não só isso, para professores, para quem dá aula, para quem ministra cursos. Isso abre um mundo de possibilidades de aulas à distância e ensino à distância. É realmente todo um mercado novo que se abre. E qual que é a grande vantagem? É mais um mercado globalizado. É mais um mercado em que o político aqui no Brasil não tem muito como meter a mão aqui. Porque, no final das contas, você está trabalhando com uma empresa lá de fora. Vamos supor que a empresa não queira seguir o CLT. Você pode até entrar na justiça aqui no Brasil exigindo a CLT, não sei o que lá. E a empresa pode simplesmente falar, olha só, um abraço, tchau, não quero mais nada. E vai fazer o que o governo brasileiro? Não tem o que fazer, porque a empresa está lá nos Estados Unidos. Teria que fazer carta rogatória. Teoricamente, teria como processar a empresa lá nos Estados Unidos. Mas, meu amigo, é uma confusão tão grande, uma dor de cabeça tão grande. Demora tanto tempo que, sinceramente, é impossível na prática. Ou seja, esse tipo de trabalho, em que cada um trabalha onde quiser, em qualquer lugar, isso é mais um passo em direção a um capistão, a um mundo totalmente globalizado, sem governos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto